A estação se espera o trem, a hora de embarcar É ruim esperar alguém, sem certeza de chegar O rico espera na bolsa, sua riqueza aumentar O pobre na loteria, esportivo federal O crente espera Jesus e este dia chegará No leito se espera a morte, numa cama de hospital Mas quem espera café, pode vencer todo o mal A noite espera o dia, pra ela se arredirar A noite vai a tristeza, todo pranto que dará O crente espera Jesus e este dia chegará O pastor lá na igreja, espera o povo chegar O marido espera o filho e a esposa preparar Enquanto o noivo espera, a noiva em frente ao altar Esperando o testemunho, o seu sonho realizar O crente espera Jesus e este dia chegará Daí a César o que é de César, eu de Deus nosso Senhor É o grande mandamento de Jesus o Salvador Respeitando a hierarquia, respeitando a hierarquia Como ele respeitou Deus espera que o homem, venha lhe glorificar O crente espera Jesus e este dia chegará